Salve, salve meus queridos amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Jotamil e esse é o nosso canal, o canal Missão Mochilas, onde falamos de Deus, culturas e mochila. Galera, é o seguinte, hoje eu vou dar um rolê pelos principais pontos turísticos aqui do estado do Rio de Janeiro, então eu quero te convidar pra você vir comigo, né, nessa viagem, nessa mochila, beleza? Então é isso aí galera, olha, não esquece de curtir, compartilhar meu vídeo, gente, é sério mesmo, dá um like aí, sério, bota quebrando esse dedaço aí no like, beleza? Então, vem comigo! Música 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 Sim queridos, agora a gente vai, estamos subindo ali para o Cristo, então vem comigo, porque vai ser muito bom conhecer esse monumento. Música 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 Então galera, a minha GoPro acabou terminando a bateria, eu não sei se ela está filmando, vou verificar agora, e estou aqui subindo para conhecer o Christian Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo, mas está muito show gente, vale a pena eu passei, pelo menos eu até agora, está valendo muito a pena, é um pacote que a gente compra assim, show de bola, então vem comigo conferir esse monumento grandioso. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Então galera, é isso, é essa a visão que nós temos aqui de cima, acompanha as imagens aí. É essa aí mesmo que é a lagoa, alguma coisa? Lagoa? Não. De troca? Não. Vamos lá, vamos lá! É isso aí, eu tenho uma lagoa? Oh, é isso aí? É isso aí, eu tenho uma lagoa, eu tenho uma lagoa? É isso aí? Eu tenho uma lagoa. Então galera, é isso, certo? Agora a gente vai para um outro ponto turístico aqui da cidade maravilhosa. E aí eu quero te falar, te convidar para curtir a minha fala, né gente? Afinal de contas, afinal de contas é assim que funciona. Então galera, é isso, certo? Tchau. 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 Tchau.